O Cascais Internacional Health Forum é um espaço muito importante, é um espaço internacional, portanto é um espaço de encontro e estes momentos são absolutamente essenciais. São essenciais para as pessoas precisamente poderem discutir a saúde, para as pessoas poderem apresentar novas soluções. O mundo está em permanente evolução, está em permanente mudança, o próprio setor da saúde é um setor que muda muito rapidamente e é importante nós pormos as pessoas a falar, os profissionais de saúde, os decisores políticos, os técnicos nas mais diversas áreas, pôr as pessoas em confronto, um confronto saudável, de troca de opiniões, de transmissão de conhecimentos e este fórum precisamente é o local absolutamente ideal, o local é o local adequado para podermos evoluir, porque Portugal precisa de forma desesperada de uma mudança muito grande no seu sistema de saúde, na forma como olhamos para o sistema de saúde e é preciso aqui um sopro de mudança, um sopro de modernidade para poder adaptar precisamente o sistema de saúde na sua globalidade, para poder criar uma maior interligação entre o setor público, privado e social, por isso é importante as pessoas terem esta oportunidade e o fórum é precisamente esta oportunidade desse encontro.